Eu repreendo pela fé todo o mal que está agindo na sua vida, todo o espírito de inveja, toda a contrariedade, toda a ação do inimigo que está trazendo angústia, esfriamento, separação, desgosto, depressão, doença, enfermidade, impossibilidades, todo o mal saiam da sua vida agora no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja livre agora, seja curado, seja liberto, seja tocado agora pela presença do Espírito Santo. Meu Deus, guarda essa casa, guarda essa família, está escrito que nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, blinda esse lar, envia o socorro, a resposta, a solução para todos os problemas que o teu povo está vivendo. Senhor, tu conheces a necessidade, o Senhor sabe a área que eles estão carecendo, necessitando do favor urgentemente. Eu quero declarar as tuas mãos de misericórdia estendidas agora, trazendo o socorro, que o haja de Deus se manifeste na sua vida. Eu determino em nome de Jesus que se existe algum mal, se por uma porta ela entrou, por sete ele tem que bater em retirada agora. Que haja luz!